Do domingo, essa vitória da França por 4-2, tiveram, então, ausentes até à partida para Inglaterra, devidamente autorizados, como de resto todos os mundialistas. Recorde-se que já antes, por exemplo, os Ivkovic e Ebuéi já se haviam apresentado. Ebuéi, inclusive, chegou a jogar no torneio internacional do SAD, nesse jogo com vitória de Setúbal, o Benfica empatou a um golo e que lhe valeu esse primeiro troféu da temporada, troféu, pode-se dizer, um troféu amigável. Essa presença, então, Ebuéi nesse jogo, com um golo de Ferreira, que se estreou-se a marcar pelos encarnados, já antes, no primeiro jogo da temporada com o Tenapredac, o Benfica teve e os Benficaistas, teve a oportunidade de ver Castilho marcar também o primeiro golo com a camisola do Benfica e também teve a oportunidade de ver esses dois golos de Jardel. Jardel que marcou os dois golos dos três, dois dos três golos marcados com o Tenapredac, o que lhe valeu também, para além das exibições, valeu-lhe o prémio de melhor jogador desse torneio internacional do SAD. Diga-se também que, em destaque particular nesse torneio, pode-se também chamar a atenção Pizzi, que fez três assistências dos quatro golos do Benfica. Três tiveram esse selo de Pizzi, selo de qualidade, de resto, habitual no 21 do Benfica. Ora, para já, o sol vai também brilhando aqui, já choveu, pela primeira vez que a equipa está em Inglaterra choveu, mas, curiosamente, foi no enterregno entre o treino da manhã e o treino da tarde, nos meios dias, inclusive, pode-se dizer que esteve bem melhor do que estava, por exemplo, em Portugal nos últimos dias, antes da partida para a Inglaterra. Hoje já está mais ameno o clima e já, como dissemos, já choveu, nada que se estranhe em terras inglesas, aliás, o contrário que prevê-se se estranha, a falta de chuva. Condições climatéricas perfeitas também para estes relevados estarem nestas brilhantes condições, deste relevado perfeitamente imaculado, diga-se de resto que todos os campos aqui presentes no St. George's Park apresentam condições excelentes, ao todo são 13 campos, nesta que é a casa de 28 equipas representativas das seleções inglesas, masculinas e femininas, é também, pode-se dizer, a casa da Sessão Inglesa de Futebol que ministra aqui, então, esses cursos de treinador, o curso de UFA, é o nome que é chamado aqui pelos ingleses para aquele que é o nível 4 dos treinadores, depois ainda haverá mais um nível acima deste, mas aqui ministram este curso, com a presença, então, aqui ontem, de vários treinadores que, neste momento, já mais em curso feito, vieram aqui, aproveitaram para perceber de que forma aquilo que eles têm trabalhado na teoria se aplica em campo e essa, perto de meia de centena de treinadores que aqui estiveram, ficaram bastante surpreendidos, como da resta, se está atento à antena BTV, já foi, já transmitimos uma peça alusiva a esse pormenor, bastante surpreendidos com a qualidade do treino, não por ser, num sentido negativo, mas no sentido positivo, ficaram surpreendidos, tal foi a qualidade que eles presenciaram ontem no treino de Rui Vitória. Muitos elogios para a presença do treinador em campo, para a organização dos exercícios desde o momento em que os jogadores entram em campo até à sua saída, a falta de pausas, ou pode-se dizer, a ausência de pausas de um exercício para o outro, sem que haja essa pausa para apanhar material, para repor material noutro sítio, portanto, organização muito elogiada pelos treinadores aqui e também, pode-se dizer, a dinâmica dos treinos, os jogadores, o ritmo e, acima de tudo, uma coisa que saltou à vista para os treinadores aqui presentes foi a alegria com que os jogadores, o entusiasmo com que os jogadores e o empenho que tinham nas jogadas e sendo este, o treino que eles viram, o segundo treino do dia. Chamou-lhes isso de particular atenção, falámos com alguns deles, falámos inclusive com um antigo jogador do Liverpool e do Newcastle, um internacional inglês que os mais entusiastas do desporto com certeza conhecem, Peter Bursley falou conosco e também abordou este treino do que puderam assistir ontem à tarde. Ora, aqui está então a bola presente. Ficam três grupos. No grupo aqui à direita temos então Grimaldo, Keaton Parks, Lisandro, Rubem Dias, Jonas, André Almeida, Samaris e Feiza. Depois, no grupo central, Yuri Ribeiro, Luizão, Ebué, Alfa Semedo, Pizzi, Jetson e Lema e Ferreira. E depois, no terceiro grupo, Servi, Conti, Oladjón, Chiquinho, Zivkovic, Rafa, Castilho, Jardel e Toto Sálvio. Do outro lado, lá ao fundo, um quarto grupo, o grupo dos guarda-redes com Bruno Varela, neste momento ali na baliza, com o auxílio de Odisseas Vlaco Odimos, que agora tomou o seu lugar, e também de Mille Sevilar. Ora, os três guarda-redes vão treinando à parte, ali, do treino ministrado por Luís Esteves. Ora, a balda sempre presente. Bem, fica aqui, terá mais sessões até, a partida para Zurique, que é quando os Benfica jogam com o Zurique na próxima, próximo sábado. Às 18h, no estádio Ledesimburg. Este dia aqui, a Inglaterra, doida até sexta-feira, o Benfica treinará de manhã e depois acontecerá essa partida para a Suíça, onde estará, então, sábado e domingo. Depois, o Benfica irá arrumar aos Estados Unidos, onde irá ter mais dois jogos, Borussia Dortmund e Juventus. Os testes vão aumentando de exigência a cada jogo que passa. Há pouco tivemos a oportunidade de falar com o Yuri Ribeiro, que dava conta disso mesmo, que a equipa está a preparar-se para que teste após teste apareça cada vez melhor. Ele que também acabou por mostrar-se bastante feliz com este seu regresso. As coisas estão, de facto, a corresponder àquilo que esperava para ele. Acabou por, na altura, ser um até já, já que regressou bem depressa ao clube que o formou, ao clube do coração, como assumiu, de resto, Yuri Ribeiro. Para já, também, falou dessas três semanas em que trabalhou. Benfica está a completar, então, essa terceira semana de trabalho. Benfica regressou aos trabalhos a 28 de junho. Portanto, já há aqui muitos treinos nas pernas. Natural, também, que as pernas estejam um pouco pesadas, também, devido à carga que vai sendo implementada por o Yuri Vitória e o restante staff técnico. Mas sempre com essa resposta bastante positiva da equipa, e não somos nós que o dizemos, são, como ontem houve a oportunidade de ver, nessa peça dos treinadores, são os treinadores, de facto, ingleses, que com este nível que estão a tirar, vão ter acesso, ou vão poder treinar, equipas da Premier League, por exemplo, e do Championship. Portanto, pessoas que sabem o que dizem, eles ficam impressionados, de facto, com essa entrega da equipa, tendo em conta o período de descanso que tiveram entre uma e outra sessão, e ser, de facto, a segunda sessão aquela que eles estavam a assistir. Portanto, para já, as pernas podem ir pesando, mas o grupo está muito recetivo e, de facto, nota-se natural o entusiasmo dos jogadores nesta sessão, pode-se dizer que é algo que transpõe-se para as diversas sessões que vão fazendo, de facto, uma família, esta família é bem fiquista. Ora, quanto à International Champions Cup, a Benfica vai disputar na próxima semana, dizer que estão lá os principais emblemas europeus, Liverpool, Inter, Borussia Dortmund, Manchester City, Manchester United, Sevilha, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, Juventus, Chelsea, Barcelona, Roma, Tottenham, Tottenham, Madrid, Milan, Arsenal e este Sport, Lisboa e Benfica, de resto, a única equipa portuguesa a participar nesta grande competição. Depois, esse regresso já perto do fim do mês, quando será no domingo, e depois desse jogo com a equipa da Juventus. Para já, vai-se treinando para o jogo de sábado com o Sevilha. Não tendo em conta, de facto, esse jogo com o Sevilha, mas tentar também perceber como já está a equipa, naquilo que é expectável e exigível para esta fase, que antecedem, então, esses primeiros jogos oficiais. O Benfica tem, logo no início de agosto, jogo para o campeonato e jogo da terceira pré-eliminatória. Agora, o momento ali de boa disposição, no meio, no meinho. E os jogadores vão ali brincando um pouco, porque houve ali um momento artístico. Rapidamente, saudado pelos companheiros. Na altura que irá haver aqui, parece uma alteração no exercício, mas continua aqui o meinho. Na altura que vimos passar Filipe... Filipe Krovinovich. Que, como se iniciou a corrida no relevado, no último treino, no Estádio da Luz, tal treino com mais de 20 mil adeptos, em que, de facto, os adeptos mostraram aos benfiquistas... Mostraram aos benfiquistas... Mostraram aos jogadores do Benfica aquilo que... Aquilo que é o Benfica. Os mais novos, de facto, os jogadores que aqui chegaram, perceberam logo que há ali muito compromisso por parte dos adeptos e também tiveram a oportunidade de mostrar esse compromisso aos benfiquistas. Um treino, de facto, com muitos aplausos e também com muita dinâmica entre adeptos e jogadores no final, com estes chutarem bolas para as bancadas, para oferecerem aí qualquer coisa aos adeptos que, numa manhã de sábado, se julgaram ao Estádio da Luz, em pleno julho, uma manhã de muito calor, em detrimento, então, de ir à praia, os benfiquistas foram a brindar os jogadores com essa presença e foi, de facto, uma bela manhã para aqueles que gostam de futebol e para aqueles que, acima de tudo, gostam do Benfica. Para já... O meinho... Sempre e sempre com um objetivo colocado no exercício, não há nada falta a estes exercícios, portanto, não é só meter a bola de um lado para o outro, há, de facto, objetivos para quem está dentro do meinho e para quem está à volta, portanto, há sempre ali competição. Estamos já bem perto, então, deste final, destes minutos à porta aberta, mas ainda é possível assistirmos mais um pouco, então, deste treino. Benfica, volta a treinar esta quarta-feira, neste belíssimo complexo esportivo. Da resto, já tivemos a oportunidade de dizer, noutros dias, um projeto, um centro de treinos, que é um projeto que visa, acima de tudo, trazer ao de cima a qualidade do futebol inglês, traduzir aquilo que são as equipas, as potências, as equipas que são potências do futebol europeu, caso Manchester United e também Manchester City, transpor para a seleção inglesa, a nível de qualidade. A nível das seleções jovens já se tem visto essa qualidade e com alguns títulos europeus e também mundiais. A seleção inglesa neste Mundial ficou, pode-se dizer, acima daquilo que era expectável. E para já estão aqui criadas as condições com este centro de treinos que acabou por ficar com um custo de 120 milhões de euros e, neste momento, os atletas ingleses e todas as equipas que também o possam fazer aqui neste centro de treinos têm as condições todas que precisam para trabalhar da melhor forma possível. E assim tem o feito o Benfica ao longo destes dias e assim vai continuar até sexta-feira. Nuno Miguel Machado a acompanhar o treino do Benfica e estes primeiros dias do estágio em Inglaterra. Quanto às notícias que ficam por aqui, voltam a ser atualizadas mais tarde na BTV. Fique na nossa companhia. Tenham uma muito boa tarde. Tchau. Tchau. Tchau.